Oi, oi, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e este é o vídeo pessoal do segundo trimestre da gravidez. Eu ainda vou fazer mais um vídeo durante este trimestre, mas até agora, como eu só fiz o primeiro vídeo às 13, 14 semanas, eu queria-vos pôr a par daquilo que tem acontecido até agora e hoje, pessoal, eu fui fazer a minha ecografia ou ultrassom, como as minhas amigas dizem no Brasil e queria-vos dizer que está tudo bem, graças a Deus, para ficar assim crescidinho. Eu não sei muito bem se ele está gordinho ou magrinho, porque para já também é muito cedo, mas, por aquilo que o médico disse, ele está com 385 gramas e eu estive a usar aquela calculadorazinha que a gente encontra no Google para saber mais ou menos o tamanho do bebê através da medida do fémur que aparece no relatório da ecografia e diz-me nessa calculadora que o meu bebê terá aproximadamente 23 centímetros. Por isso ainda é um xisquinho de gente, pessoal! Então, o que é que eu senti neste segundo trimestre? Bem, neste momento eu estou com 21 semanas, mais 2 dias e, gente, os enjôos pararam, graças a Deus. Eu já não aguentava mais ficar enjoada e desapareceram assim, como do dia para a noite e, graças a Deus, já se foram embora. Outra coisa que eu não falei no vídeo anterior foi das espinhas. Gente, a minha pele estava um horror. Era, estava super oleosa, tinha imensas espinhas. Entretanto, agora no segundo trimestre já dá para ver que ela está bastante mais lisinha, sem tantas espinhas. E eu tenho usado alguns produtos, claro que todos eles naturais, à base de produtos naturais, para que não faça mal ao meu bebê. Como o exfoliante, como a água micelar e também tenho usado um bom hidratante. E isso realmente tem feito toda a diferença na minha pele. Agora, neste segundo trimestre também, o que eu reparei que tenho de novo, pessoal, são as emoções. Eu ando completamente deslocada. Ando super nervosa, gente. Qualquer coisa é, assim, o rastilho para eu me passar, literalmente. Eu comentei isso com a médica. Ela passou-me umas vitaminas e eu vou começar a tomar porque, na gravidez da Leonora, eu tomei. Elas fizeram-me super bem. Eu acho que, quando muito sensível, qualquer coisinha, eu já fico, já é um pranto, já é um choro. Tudo me emociona. Estou uma manteiga derretida e isto vai ter que passar porque, assim, não dá. Mas, pronto, melhor isto do que os enjôos. Sobre o sono que eu tinha no primeiro trimestre. Gente com sono também passou, graças a Deus. E são raros os dias que eu me sinto, assim, mais cansada e tal. Até porque a minha vida, vocês sabem, com três crianças é muito corrida. E eu não tenho, propriamente, muito tempo para ficar deitada. Outra coisa que eu achei que se intensificou um bocadinho foi o xixi. À noite eu acordo algumas vezes para ir à casa de banho e, por vezes, isso é uma chatice. Principalmente, esta semana que passou foi super difícil. Que ali o nosso tempo doente. E eu acordava de madrugada com ela a chorar. E depois, quando acabava de adormecer, ia à casa de banho. E depois ela acordava outra vez e eu ia à casa de banho. E foi o terror. Outra coisa também que vos quero falar desta gravidez. Estou aqui com a minha cábula, senão esqueço-me de falar metade das coisas. Foi a diabetes gestacional. Bem, a diabetes gestacional normalmente faz-se o diagnóstico agora no segundo trimestre, numa análise que eles fazem o rastreio à tolerância à glicose. Só que, como eu na gravidez da Leonor já tive, eu já falei nisso no vídeo anterior, já tive diabetes. Eu esta gravidez comecei a tentar rastrear isso logo do início. E como tinha a máquina de medição, comecei logo a medir os valores, a ver se os valores estavam bem ou se estavam altos. E logo desde o início eu percebi que não estavam bem os valores. Comentei isso com a minha obstetra e a minha obstetra desde logo encaminhou-me para a consulta de diabetologia. E comecei a tomar a medicação metformina, que é um comprimidozinho que se toma todos os dias. Mediante as análises que eu fiz e tal. Para o meu caso, comecei a tomar a dose de metformina indicada. E realmente tenho colocado os valores mais ou menos no lugar. Tanto é que eu hoje tive também, além da alteração que fiz hoje, tive consulta de diabetologia com um médico de diabetes para ver como é que estava. E eu já tinha feito um exame na semana passada, uma análise ao sangue específica. E estava tudo bem, estava certinho. O médico disse que não pode subir o valor, mas que está tudo controlado, para continuar o bom trabalho e que se continuar assim, estamos controlados. Isso aí é um alívio pessoal. Também, devido a esta diabetes gestacional, eu sou acompanhada no hospital. São três especialidades. É a nutrição, que tem consultas também, frequentes. A diabetes gestacional e também na obstetrícia de diabetes. E mais coisas deste mês. As roupas, gente, as roupas já não servem mais. A barriguita começou a aparecer e, claro, que a gente fica mais inchada e as calças antigas é para esquecer. Eu, ultimamente, tenho usado, este vestidinho que eu estou hoje, é um vestidinho, deixa eu ver se consigo mostrar-vos. É um vestidinho que não é de grávida. Não há vestidinho de grávida. Só que, como é assim, mais larguinho e tal, eu sinto-me super confortável com ele. E pronto. E, ultimamente, eu tenho usado, optado mais por vestidos, que acho bastante mais práticos. E, também, a nível de inchaço, eu não me tenho sentido inchada. Assim, a nível de pés e mãos, como costumam perguntar sempre nas consultas, não me tenho sentido inchada de pés e mãos. Ultimamente, o que eu tenho notado é a minha aliança que, no inverno, agora quando está frio, ela ficava tão larga que ela, às vezes, até saía. E ela, agora, não está mais larga. Está a ficar, já, bastante justinha. Então, para já, não tenho notado nada de especial. Nenhum cara inchado, nem os pés inchados, nada. Mas, estou a começar a reparar neste detalhe da aliança, que, com o passar do tempo, está a ficar mais certa no dedo. Outras coisas que eu fiz este mês. Cabelo e unha, gente. Finalmente, fui arranjar o meu cabelo, fui pintar o cabelo. Claro que, sempre, com todo cuidado, obviamente, perguntei à minha médica o que ela achava. E ela, à semelhança da outra médica que me acompanhou da gravidez do Rafa e da Carolina, disse-me que não havia problema algum em pintar o cabelo, em arranjar as unhas, que isso aí, a gravidez tem que se sentir bonita, tem que se sentir bem, porque está num estado de graça que vai ficar só aquela vez e tem que se sentir bem. Claro que não pode usar tintas que prejudiquem, que tenham cheiros muito fortes, que contenham amoníaco ou outras substâncias perigosas. O cabeleireiro que eu costumo ir tem sempre o cuidado de ter tintas já na sua composição sem amoníaco e eu também tive o cuidado de avisar. Não tem cheiro nenhum, não faz comichão. E pronto, e cá está o meu cabelinho, aproveitei para ir ao salão, aproveitei para cortar o cabelo e muito, gente, novo look. Aproveitei para fazer minhas unhinhas de gel, vocês sabem que eu tenho curso de estética e gosto muito de fazer, mas desta vez estava com preguiça de fazer construção e pedi à menina para fazer a construção e eu em casa, depois, pintei das milhares de cores que eu tenho aqui. Mais coisas, gente. Agora este mês, ah é, já chegou a minha bolinha de pilates. Finalmente, e eu, assim, a bola de pilates, gente, eu não sei se vocês já usaram em alguma gravidez ou se sabem, mas a bola de pilates ajudou-me imenso no parto da Leonor. E quem me dera ter sabido disso há mais tempo, porque ajudou a Leonor a encaixar, o meu parto foi maravilhoso. Na bola de pilates, gente, eu não sentia dores, as dores eram completamente suportáveis. Quando eu me levantava assim ou me abaixava, sentia muita dor, mas na bola eu não sentia dores nenhum, mas eu andava lá, rebolada, um lado para o outro. E nesta gravidez, pelo simples ou não, já tenho a bola. Vou começar a fazer uns exercícios bem de leve, não? Porque senão a criança ainda nasce antes do tempo. E os meus já nascem normalmente antes do tempo, por isso não vou estar aqui a esticar nos exercícios. E mais, pessoal, o baby já mexe, já sinto assim uns chutinhos. Assim, bem fofinhos, bem pequenininhos, parece assim um dedinho a bater. Mas sim, de vez em quando já mexe. E a preocupação que a gente tem antes de mexer é ficar aquela ansiedade de saber ai, será que está tudo bem lá dentro? Era que não se mexe e agora já não se senti enjoo. Ai, meu Deus! Mas, claro, quando a gente sente aquele chutinho, a gente sente-se assim, ufa! É sinal que está tudo bem lá dentro, está tudo controlado. Também na última consulta de obstetrícia que eu tive, foi verificado o estado do meu prolapso uterino e está a melhorar, está a começar a subir e está à medida que a barriguita vai crescendo e o útero também vai ao mesmo tempo subindo e faz com que a gente se sinta melhor, que não tenha dores, que o risco seja menor de parto prematuro. O meu colo está comprido, como eles dizem, nos termos deles técnicos, o que significa que não há um risco de um parto prematuro. Isso é bom. Não houve mais sangramentos, não houve mais dores, não houve mais enjooes. Graças a Deus, pessoal! E mais coisas que eu vos vou dizer. Nós já temos um nomezinho para o bebê. Isto foi muito complicado, gente, escolher o nome. No Rafael, eu andei até à última da hora para escolher o nome. Todos os médios chegavam às consultas e me disseram que como é que se vai chamar? Eu não sei. E nesta estava com o receio que acontecesse a mesma coisa. E um certo dia que estávamos aqui em casa com familiares, uma cunhada minha resolveu fazer aí uma votação e o pessoal começou a mandar mensagens para uns, para quem não estava e tal. O que é que tu achas deste? O que é que tu achas daquele? E fez-se ali uma escolha de alguns que ficaram ali em cima da mesa e depois nós decidimos por ali. Os manos queriam um e o pai queria outro e o pai queria outro e depois era cada nome louco que saía que era uma risota. Mas conseguimos encontrar o nome. E o nome é Gabriel, pessoal. Vai se chamar Gabriel. Vai ser o nosso enjinho de caracóis. Já temos ali o Noor, nossa caracolinhos. E agora vem o Gabriel. Vamos ver se ele vai ter caracóis ou não. Mas eu acho que esse nome já de anjo é muito bonito. É muito fofinho, gente. E já tem um Rafael. que é o anjo da guerra, não é? E realmente ele não para quieto. E agora tenho o Gabriel que vai ser o anjo das boas notícias. Ah, outra coisa muito importante que eu me estou a esquecer de nos contar. Eu fui à consulta, à última consulta da obstetrícia e na altura quando cheguei lá a médica foi verificar o primeiro ultrassom e perguntou e então como é que está? Está tudo bem e tal? Eu disse sim, está tudo bem. E ela depois quando verificou ela disse assim olha Carla, está tudo bem mas pode não estar. Porquê? Porque aqui o teu risco naquela item que a gente faz a rastreio das trissomias o meu risco também devido à minha idade que já estou ficando velhota era de 1 para 1260 e a médica disse que eu estaria naquela linha que eles chamam uma linha cinzenta e aconselhava-me a fazer o exame mais mais detalhado das trissomias que despista as trissomias 13, 18 e 21. Aqui em Portugal e vou só fazer assim um apanhado rápido para as minhas amigas que estão no Brasil e que não eu sei que lá não é habitual fazer este exame só paga aqui em Portugal nós às 11 semanas na primeira ultrassom do bebê fazemos a primeira ecografia com o rastreio combinado a gente já verifica se há uma probabilidade de a gente ter um bebê com trissomias ou não se o rastreio der reduzido tudo bem se o rastreio der aumentado então assim temos que fazer o teste o trust que no caso que eu fiz há o harmonia o trust há outros e esse diz-nos 99,5% acho eu de certeza se o nosso bebê tem alguma trissomia se esse teste é positivo então partimos para a amniossintese no meu caso o meu teste deu reduzido contudo é um reduzido que estava ali numa linha intermédia e eu andei assim um mês muito estressada porque a gente só de pensar nessa possibilidade é muito complicado e depois eu estava na ideia de não fazer o teste no início porque dava risco de reduzir e depois de ter falado e conversado com a minha obstetra ela explicou-me as possibilidades explicou-me o que é que podia acontecer e eu fiquei muito perturbada e vim para casa desanimada triste e chateada e pensei caramba eu não ia fazer o teste estava tudo bem até agora e nem passava na minha cabeça que tivesse alguma coisa errada e agora vou ficar na dúvida e entretanto falei com várias pessoas da área da saúde com vários médicos com várias enfermeiras e todas elas me diziam olha Carla eu acho que era melhor tu fazeres até porque depois de tantas opiniões que me deram eu não ia ficar em paz comigo mesma só que pessoal esse teste é muito caro esse teste custa 400 euros e eu paguei 370 é muito caro é um teste que uma simples amostra de sangue que tiramos e depois vai para vai para fora ou para Espanha ou para a Suíça ou para os Estados Unidos para um laboratório especializado em genética e vai ser abriguado se sim ou não se o bebê tem alguma trissomia ou alguma deficiência nos cromossomos e também é feito a sexagem fetal mas é um exame gente que pela simplicidade que tem não deveria ser tão caro e eu acabei por fazer o Trust deu negativo porque eu acreditava já desde sempre que ia dar negativo graças a Deus o meu bebê não tem nenhum problema nenhuma trissomia nenhum problema cromossómico e pronto gente de resto esse foi o susto deste trimestre foi assim o o perrengue como algumas amigas minhas dizem aí do Brasil do mês mas graças a Deus havia várias pessoas a orarem por mim eu agradeço a todos aqueles que oraram por mim todos aqueles que pediram a Deus por a minha vida da família e amigos que ficaram a torcer por mim muito 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 obrigada e um beijinho de coração para vocês e gente o vídeo de hoje foi isso continuamos aqui firmes e fortes e entretanto este mês eu vou fazer mais alguns alguns vídeos para vos irem pôr a par do que se está a passar e prontos pessoal eu já montei a minha árvore de Natal querem ver? vou mostrar-vos deixa ver se eu consigo aqui virar a minha arvorezinha está ali montadinha vocês já montaram a bosta? o Natal está quase aí e eu como sou assim ansiosa e gosto de ter as coisas logo assim feitas rápido resolvo ir montar e as crianças vocês já imaginam adoram a Leonor destrói a árvore toda em 5 minutos se deixar tiro-lhe as bolas todas enfim mas pronto pessoal não se esqueçam então de deixar o vosso like comentem aqui embaixo gente eu fico super feliz quando vocês comentam quero agradecer-vos muito 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 a todos os meus novos inscritos as pessoas do Brasil que se têm inscrito amigos família um grande beijinho para vocês e não se esqueçam sempre gente não vejam só o vídeo comentem aqui embaixo deixem a vossa opinião deixem sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça para vocês quer que seja de gravidez quer seja de culinária quer seja de arrumação de organização ou o que vocês quiserem mas comentem aqui porque assim eu sei o vosso parecer não se esqueçam compartilhem com os vossos amigos no vosso face no vosso insta e por hoje pessoal é tudo eu espero muito que vocês fiquem bem tenham cuidado pessoal com esta pandemia protejam-se protejam os vossos cuidem-se fiquem bem tá bem? um grande grande chico coração para vocês beijinhos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau